Olá, estamos aqui para mais uma aula do curso básico de instrumentos de sopropercussão da ação música na rede. Eu sou o professor David Pelegi e hoje trago mais um tema para vocês. O tema agora é conexão das notas. Nesse exercício iremos tocar as mesmas figuras do exercício anterior, porém agora com mudança de notas dentro do compasso. Utilizaremos a sílaba TO para mudança de nota, assim como fizemos no anterior. Tocaremos esse exercício da mesma maneira que o anterior, porém agora iremos mudar de nota dentro do compasso. Teremos mudanças de notas dentro do mesmo compasso. Vamos ver como fica? Esperamos quatro batidas do metrônomo e então começaremos. Tchau. 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 Entenderam? Agora é só praticar. Vamos para o próximo exercício? Tchau.